Fala galera do YouTube, eu sou o Nabra Vida Pessoal, nós estamos com esse equipamento aqui Fazendo o teste do alternador E está ok Tem que ficar entre 10 e 9 Certo, bom pessoal, agora é efetuar o teste aqui da bateria Vamos lá Tem que ficar entre 10 e 9 Isso, caindo bem devagarzinho Então se tiver menos que isso a bateria está ruim Certo, correto Bom pessoal, hoje nós vamos efetuar a troca da bateria Nesse verdadeiro tanque de guerra Bom pessoal, na troca da bateria aqui O pessoal ligou aqui uma bateria auxiliar Para não perder nenhuma configuração Registrada no módulo Bom pessoal, fechamos aqui uma parceria Calermark story Olha que coisa linda Capa de proteção térmica da bateria Bom, aqui uma dica importante também Que estava explicando aqui Referente que essa bateria tem Oscilou o guincho, não é isto? Isso, 24 horas de proteção O que seria? Se você estiver viajando ou se estiver andando o carro De uma pane elétrica, você tem um direito a guincho Dentro da garantia Essa bateria possui um código de fabricação Então quando você solicitar o guincho Eles vão pedir o código Eles vão fazer as perguntas se realmente O problema é uma pane elétrica Se não é uma falta de gasolina Algum outro problema Correto Eles vão mandar alguém no local onde seu carro está Chegando lá eles vão verificar Se for possível resolver sem o auxílio do guincho O socorro vai imediato Ele vai resolver o teu problema e você vai embora Agora se não conseguir resolver Aí ele chama o guincho Ele coloca o seu carro em cima do guincho E leva para uma oficina ou para sua residência E isso, essa garantia não é só no Brasil É Mercosul também Correto Então se você estiver viajando para Argentina Paraguai, Uruguai com um carro e de uma pane Você vai ter direito a esse guincho também Porque a marca Eliar é uma marca multinacional Certo, e no caso aqui? A garantia é 18 meses A informação que eles nos passam Se você for utilizar o guincho De colocar o carro em cima do caminhão Você tem direito a duas vezes o guincho No período de garantia Certo Agora o socorro é ilimitado Correto Você está na sua casa Você viajou Ficou 10 dias fora Sua bateria zerou Certo Você vai ligar lá O cara vai vir com a moto Com uma bateria Vai lá, faz a transferência de energia E faz seu carro pegar Correto Entendeu? E você faz o carro pegar E você roda e ele vai voltar a funcionar O carro vai recarregando aos poucos Certo Vou mostrar aqui para o pessoal do clube também O seguinte Aquele outro papel que você estava mostrando A numeração Que eu achei interessante Bom pessoal Aqui possui um código Na parte superior da bateria É o mesmo código que tem na bateria Certo E ele também fornece uma etiquetinha Essa etiqueta aqui é do 20 e 24 horas Atrás nós vamos preencher aqui o código de fabricação, revendor e a data da venda E você vai colocar lá no vidro Certo Na hora da pane, você as vezes não acha o certificado Você vai ter um acesso mais fácil ali com a visualização colada no vidro Como se fosse a troca de óleo Uma coisa que você vai estar sempre lembrando Certo, então só para recapitular Então essa numeração aqui Essa numeração é a mesma É a mesma numeração que está aqui Certo Na hora de comprar uma bateria Para saber se ela é verdadeira também Isso é importante Certo Esse código tem que bater com esse Às vezes você vai comprar em um lugar O cara está te vendendo uma bateria e o código não bate Às vezes é uma bateria que já foi reembalada Uma bateria que não é nova Outra coisa também que é interessante Passar a data de fabricação da bateria, né? É Onde é que consta essa informação? Isso aqui ó Aqui vai passar, né? Ela foi fabricada em 21 de 4 de 2015 Certo E você tem um prazo para vender até chegar a nós Certo Depois de mais 3 meses de prateleiras para fazer a venda dela Correto Tranquilo Aqui nós temos uma bateria de 12 volts 7 amperes A gente deixa ligado aqui nos terminais positivo e negativo Então toda a configuração do módulo está mantendo através dos 12 volts Então a gente tirou com auxiliar Colocamos já a bateria Agora nós vamos fixar aqui ó Já podemos estar tirando aqui Todo o sistema vai ser mantido Já porque os cabos já estão ligados na bateria Correto Os terminais são 2x10 Tanto no negativo como no positivo E é isso aí pessoal Esse aqui é o verdadeiro tanque de guerra Na minha opinião O carro Que a Nissan acertou O Nissan Tira Bom pessoal então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscreva em nosso canal Curta nossa página no Facebook Clube Segredos do Nissan Tira E é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau